Música Agar Agar em Cápsulas, também chamado apenas por Agar ou Agarose, é um suplemento alimentar, que ajuda a perder peso, e a regular o intestinal, pois leva a sensação de saciedade. Este suplemento natural, deriva de algas marinhas vermelhas, e deve ser tomado duas vezes ao dia com as refeições, porém só deve ser consumido por indicação de um nutricionista ou médico. Música Agar Agar em Cápsulas custa entre 20 e 40 reais e cada embalagem tem em média 60 cápsulas, é, pode S e S e O e M e P R e A R em lojas de suplementos alimentares, assim como em algumas lojas de produtos naturais, ou na internet. Música Para que serve Agar 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 em cápsulas tem alguns benefícios como dois pontos ajuda a emagrecer, pois faz aumentar a sensação de saciedade e inibiu o apetite já, que quando ingerido com água, leva a formação de um gel no estômago, que dá sensação de estômago cheio, ponto e vírgula, reduz colesterol, ponto e vírgula, leva a eliminação de gorduras, ponto e vírgula, ajuda a regular, e limpar o intestino, funcionando como relaxante natural no caso de prisão de ventre, pois leva ao aumento da absorção de água no intestino, ponto e vírgula, combate a fraqueza física. Música No entanto, para se obter o máximo de V A N T A G N S do Agar Agar, recomenda-se a prática de atividade física regularmente, e a adoção de uma alimentação saudável. Música Propriedade de Agar 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 em cápsulas é rica em fibras, e sais minerais. Como fósforo, potássio, ferro, cloro e iodo, celulose e proteínas. Música Como tomar Agar 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 pode, se tomar duas cápsulas, duas vezes ao dia, antes das principais refeições, como almoço e jantar, com um copo de água. Música Além disso, também existe Agar Agar em pó, e em gelatina, e os seus benefícios são semelhantes às cápsulas. Música Contraindicações de Agar Agar este produto, não é indicado para gestantes, mulheres que amamentam, e crianças com idade inferior a 3 anos. Música Além disso, portadores de doenças crônicas, como problemas de intestino, devem sempre consultar o médico ou nutricionista antes de usar este suplemento nutricional. Música Música